Música Nós falamos há pouco da classificação dos jogos e das semifinais da Copa Paulo Santana e o nosso convidado agora aqui no nosso gramado é um dos destaques dessa competição estou falando do técnico de São José, o Rafael Jacques por favor Jacques, seja bem-vindo entrando aqui no nosso gramado Tudo bem? Muito boa noite Prazer em te receber aqui Obrigado Eu lembro de ter conversado contigo Jacques vamos botar lá no início do ano sobre projeção e aí você vinha trabalhando ainda não no time principal de São José de uma hora pra outra e claro graças também a tua competência do que vinha sendo feito surge a oportunidade de pegar o time principal e já digamos que fazendo algo muito positivo nessa competição que está bem movimentada Bom Bajé, boa noite, prazer estar aqui com vocês na verdade terceiro ano de São José começando na sub-15, sub-17, depois sub-20 auxiliar por um ano, auxiliar técnico profissional por um ano e nesse tempo estudando, me preparando, buscando o melhor pra minha carreira e nos tocou agora essa condição, essa aposta da diretoria de aproveitar esse momento logo no início da competição e tivemos aí cinco jogos em 20 dias na fase classificatória e agora as duas primeiras semanas de trabalho que a gente teve foram nessas quartas de final contra o Inter e a gente já conseguiu um resultado positivo bem bom que nos dá confiança pra seguir adiante. Como é que faz pra pegar um trabalho, claro, por mais que já estivesse dentro de São José conhecendo desde o sub-15 como você acabou de dizer mas de uma hora pra outra surge a oportunidade de tocar o time principal e aí claro, pegando esse campeonato, não um campeonato, mas uma temporada toda em andamento como é que faz pra tentar organizar, que deu certo, mas o que foi mais complicado nesse momento de pegar e dar, digamos assim, a tua metodologia de trabalho? Olha, Bajer, inicialmente o principal foi o psicológico porque a equipe vinha de uma eliminação na série D que ficou a um gol do acesso, né, pra série C Então, naquele primeiro momento a parte psicológica pesou bastante No segundo momento, passo a passo, apesar dos poucos dias de treinamento entre um jogo e outro nós conseguimos trabalhar, dar ênfase principalmente em princípios que eu acredito do jogo, né do meu plano de jogo, do meu modelo de jogo Então, focar na organização defensiva num dia da semana, no outro dia na ofensiva e transições Basicamente, isso foi muito pouco trabalhado nas primeiras cinco rodadas em função dos jogos muito próximos um do outro Pouco tempo, né? Pouco tempo Mas como eu falei, essas duas semanas, véspera do jogo do Inter, nas quartas de final nos deu condição de aprofundar isso daí e o resultado veio dentro de campo com os resultados não só o resultado, mas o rendimento da equipe foi muito positivo nessas duas rodadas aí das quartas de final, desses dois jogos Geralmente, Ax, tem algumas lendas do futebol e uma delas Pô, a maioria dos treinadores que tiveram sucesso são treinadores que jogaram na época como volantes ou como homens de defesa Seram centroavante Como é que faz para ter esse equilíbrio de daqui a pouco não valorizar apenas aquele aspecto que você tanto conhecia que era a grande área? Olha, talvez por isso eu tenha uma enorme preocupação em não sofrer gol, né Porque eu sei a dificuldade que é de fazer gol Então, por eu ter sido um centroavante E muitas vezes dependia muito da jogada da minha equipe Na minha característica anterior, eu não tinha muita velocidade, drible Eu era um finalizador E se a equipe não criava, eu não conseguia finalizar e a gente não fazia gol Então, talvez por isso, hoje a minha preocupação é criar boas jogadas Trabalha muito a pós-tebol da equipe E, consequentemente, me resguardar em não sofrer gols, né Então, ao longo da minha trajetória, tanto na base agora como no profissional Normalmente, a gente tem uma equipe que faz bastante gols Mas também que sofre poucos gols E isso, basicamente, eu por ter sido atacante Eu tenho uma preocupação enorme em não sofrer gols Porque senão a gente tem que correr dobrado para tentar virar partida Você falou aí de uma quantidade de jogos em 20 dias Cinco jogos De cinco jogos em 20 dias Como é que faz para mobilizar um grupo que não é tão grande assim E que a gente sabe que daqui a pouco, se tu perde um determinado jogador Dificilmente, por mais que tenhas uma reposição A reposição não vai ser a mesma proporção daquele que já está acostumado ao time titular Como é que faz para mobilizar um time, principalmente para não perder jogadores Praticamente sem tempo para treinar? Olha, Bageto, tu sabe que uma das apostas da diretoria foi em função de eu ter trabalhado na base Então, do nosso grupo, hoje o principal do profissional Nós temos oito jogadores oriundo da base Dos 23 jogadores que temos hoje ali E durante a competição, foi necessário utilizar esses meninos por mais de uma vez Por diversas vezes E esses meninos estiveram trabalhando comigo no sub-20 Então, consequentemente, o nível de confiança deles em mim E eu neles era muito grande Tanto é que no início, na minha chegada profissional Membros da diretoria e comissão diziam Olha, tem que botar os meninos Porque os meninos estão muito bem Estão muito bem Mas eles estão bem Porque eles me conheciam Conheciam a minha metodologia de trabalho Então, eles continuaram bem E passo a passo Que os jogadores da equipe principal Os mais velhos, os mais experientes Começaram a conhecer o meu trabalho E a minha forma de lidar com eles Eles foram adquirindo essa confiança E hoje, todos os jogadores, sem exceção Têm toda a minha confiança E têm confiança em mim Para poder fazer o melhor pela equipe Na tua época de jogador de futebol O que mais te marca E que tu consegue hoje aplicar e passar para esses meninos? Olha, sobretudo é A confiança da comissão técnica no trabalho Nos jogadores Todo jogador que Ele entra em campo Sob desconfiança do treinador Ou do auxiliar Ou da comissão técnica Ou da diretoria Ou da torcida Ele não rende o que ele conseguiria render Se ele tivesse confiante Então Se tratando assim Não só da parte de campo Porque a parte de campo é relativa A parte de campo Tem jogador que gosta de jogar de uma maneira Com determinado treinador ou outro Mas sobretudo a parte psicológica A parte mental Se o jogador tiver Entrar em campo Ele pisar no gramado Sabendo que no banco Ele tem um treinador Que confia 100% nele Ele não vai ter medo de errar Então isso é o que eu mais trago Para as minhas equipes Para os meus jogadores O que era mais difícil? Fazer gol Passar pelo zagueiro na época de jogador Ou hoje colocar um time em campo E saber que aquilo que você está buscando Que é a vitória Que é o resultado É grande parte da manutenção Do teu próprio trabalho Porque no Brasil A gente tem ainda essa Digamos que cultura do resultado É, no Brasil a gente Empata ou vence final de semana Para durar mais uma semana É uma sobrevivência É uma sobrevivência Mas olha Eu acho que Acaba sendo mais difícil agora Porque agora é um todo Na parte como treinador Porque o treinador São ali 25 atletas 30 atletas É uma comissão técnica Que muitas vezes Ela é criada Ela é formada No momento da oportunidade Que nem foi formada agora a nossa Então é o dia a dia É a relação de confiança Que existe A cada dia que passa Agora é mais difícil Agora é mais difícil Porque antes Quando eu entrava em campo Eu me preocupava Na minha parte física Na minha parte técnica E tática E com o meu futebol Eu ia dormir pensando No que eu deveria fazer Dentro de campo Hoje não, né? Hoje como técnico Eu vou dormir pensando O que cada um membro da equipe Tem que fazer dentro de campo Se eventualmente Sair com resultado negativo Iniciar com resultado negativo Ou positivo Situações que acontecem Lesões iniciais de jogo Algum cartão Alguma situação Então hoje Hoje confesso que é Que é É mais Mais trabalhoso Mas pela experiência vivida Já Já Quarenta Quarenta e dois anos É A carga é suportável, né? A carga é de acordo com a idade Então Bem satisfeito com essa condição Sabendo que é bem mais difícil Mas é bem Bem prazerosa Se torna melhor Jackson, eu quero te agradecer a presença Quero passar aqui para tuas mãos Um kit lá da COD E agradecer lá ao Fernando Nosso novo parceiro aqui Do Futebol Gaúcho com a COD E estou te passando As tuas mãos aqui É Inovador no mercado Mostra pra cá É um shampoo Pro corpo Não estou de pegadinha contigo É shampoo pro corpo E é um shampoo E é um shampoo feito A base de cerveja Então Muito obrigado lá Pro Fernando da COD Pra todo o pessoal lá Da COD Pela confiança Novo parceiro aqui Do programa Ao vivo Futebol Gaúcho Então o Jacques leva pra casa Um kit aí Contendo um shampoo Pro corpo Lá da COD Eu quero encerrar Fazendo uma homenagem Singela Mas uma lembrança Muito importante Na sexta-feira passada Nós perdemos O Vianney Carlet Jornalista Cronista De muitos anos 68 anos de idade E o Vianney Vinha enfrentando Uma doença Muito complicada Infelizmente Lutou Mas não conseguiu vencer Então fica a nossa homenagem No final aqui do programa Ao vivo Futebol Gaúcho Ao Vianney As filhas A Carolina também Pra Camila A dona Marisa Esposa Viúva do Vianney E que o Vianney Onde quer que esteja Que ele esteja sempre olhando Pra nós todos Aqui embaixo Porque nesse tempo Podia ser até discordado O Vianney Mas quem conheceu O Vianney de verdade Com certeza Ria muito Principalmente Com as brincadeiras dele Fora do ar Então esteja num bom lugar Aí o Vianney Carlet Fica a nossa homenagem No final aqui do canal Futebol Gaúcho Agradecendo mais uma vez Ao Rafael Jacques Técnico de São José Muito obrigado Pela audiência de todos Fiquem todos Numa boa semana Segunda-feira A gente está de volta Lembrando que quinta-feira Duas da tarde A partir das três Quinta-feira Três da tarde Direto da sede Da Federação Gaúcha De Futebol O sorteio Do quadro de árbitros Da escala de árbitros Pra semifinal Da Copa Paulo Santana Boa noite Tchau 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 O que é isso?